Gente, que história triste, né? Isso também me lembrou muito a minha história na faculdade de Direito. Porque eu fui o primeiro gay assumido na faculdade de Direito, lá do lado do São Francisco. Ninguém tinha coragem de sair. E quando eu saí do armário, eu falei, eu sou gay, mas eu sou de direita. Então, naquela época, quem era pra abraçar a causa gay, que era o pessoal de esquerda, já não gostava de mim. Porque eu falei, eu não gosto do governo do PT, eu sou de direita. E aqueles que eram mais contra o PT, porque na faculdade, eram o pessoal que não gostava de gay. Mas mesmo assim, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz meu doutorado e agora estou fazendo a minha livre docência. Então, siga em frente, Júlia. E também me lembrou de um outro caso de uma cliente deste ano, que num grupo universitário aqui em São Paulo, ela era chamada na aula por um professor com ascendência indígena. Ele chegava na sala de aula e dizia, porque ela era loira, o seu povo escravizou e matou o meu. E ela passou a ser perseguida por isso. E o que você achou aí desse acontecimento insalubre, horrendo? Eu não tenho adjetivo suficiente pra descrever essa tristeza que aconteceu com a Júlia lá no Rio de Janeiro. Olha, eu já vou comentar da Júlia, mas antes eu queria abrir o meu coração e falar da minha vida pessoal, como você for da sua. Eu queria que você me desse tua mão aqui. Bom, o primeiro ponto importante... Cuidado vai bater o nariz, hein? Primeiro ponto importante. Eu sou conservador nos costumes, liberal na economia, sou visto por todos como bolsonarista e sou bolsonarista. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um filho de três anos de idade. Se meu filho for homossexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu não vou perder uma noite de sono com isso. Sabe o que mudaria a minha vida? Se ele não tiver integridade, respeito, se ele não prezar por família, se ele não acordar, se ele trabalhar, se ele não respeitar as pessoas. Então eu queria dizer assim, que o teu depoimento me tocou, eu queria te dar um beijo, sabe, pra agradecer, 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 pra agradecer a tua postura e a pessoa que você é. Olha, ó, nós temos que unir o Brasil. Júlia, primeiro ponto que eu queria te dizer, você é uma mina jovem, linda, você tá se posicionando... Você tá se posicionando pelo Brasil, você tá dando a sua cara pra bater, você tá seguindo o que teu coração manda você fazer. Não deixe ninguém, ninguém afrontar você.